Hoje eu vou falar do baluarte dos mangás brasileiros, uma das histórias mais famosas já criadas com sucesso inclusive internacional. Se liga que eu vou te falar dela agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo que eu queria fazer há um bom tempo já, que eu já queria ter comentado sobre essa história. Hoje eu vou falar de Rolly Avenger, um dos mangás mais sucesso já criados aqui no Brasil. Mas antes de eu começar, claro, é novo, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa o like, ajuda o canal. Então vamos lá, antes de eu começar você deve estar falando... Evandro, Rolly Avenger é um mangá aqui, não é um mangá, não sei o que, blá blá blá. Não. Rolly Avenger se encaixa perfeitamente com o mangá, apesar de não ter o sentido de leitura oriental. A arte da Erika Wano, que é sensacional, é muito parecida com a dos mangás. Então Rolly Avenger pode entrar como uma comic, como uma HQ, tanto como um mangá. Inclusive, competiu num prêmio internacional de mangá no Japão e ficou em sexto lugar. Então olha só, hein? Uma obra de peso que já foi competir lá no Japão, isso foi em 2007. E ficou em sexto lugar nesse prêmio internacional de mangá. Muito legal, né? Então Rolly Avenger é uma série criada por três legendas aí. Três legendas que eu já vou falar um pouquinho mais deles. Mas é o Marcelo Cassaro, o J.M. Trevisan e o Rogério Saladino. Esses três, sinceramente, olha, eu queria apertar a mão nesses caras. Eu queria conhecer pessoalmente, ter uma oportunidade de estar conhecendo. Olá, interrompemos a sua programação para uma notícia urgente. Conforme já dito em casos anteriores, foi confirmado que este canal possui dons paranormais de prever o futuro. E agora temos imagens chocantes que comprovam de fato que este canal possui o dom da premonição. O vídeo que assistem agora, neste momento, foi gravado alguns dias atrás. Sem o criador deles saber de qualquer coisa, porém com o vídeo vindo do futuro, foi descoberto que realmente o autor possui dons mediúnicos. Assista essas imagens chocantes e fortes e tire suas próprias conclusões. Aí galera, tô aqui, queria achar uma lenda aqui, achei, ó, Trevisan. Moço, cara. É isso aí. Segue o, meu, assina o canal desse cara aqui, que o cara, tipo, pra falar de Hollywood, pra falar de dragão, você pode ser muito bom. Tá vendo aí, tá dada a dica, né? Dez e é nóis. Valeu! Porque esses caras foram bem influentes na minha infância, na minha adolescência. Eles foram os criadores, os idealizadores da revista Dragão. Uma das revistas mais sensacionais da década de 90, sobre a cultura nerd, sobre RPGs. Esses caras criavam histórias para Dungeons & Dragons. Eles criaram um próprio sistema de RPG chamado Tormenta, que é onde entra a história de Holly Avenger. Então olha que legal, eles criavam, eles pegavam as histórias, os jogos deles de Dungeons & Dragons e transformavam isso em campanhas, em histórias. Eles pegavam episódios de Yu Hakusho, de Cavaleiros, faziam campanhas de RPG. Os caras são os Legends. Vou falar pra vocês que a revista era muito boa. Sinto muita saudade. Eles fizeram agora uma vaquinha pra tentar relançar em formato digital. Já tá batendo todas as metas possíveis. Pra vocês verem o quanto essa revista era adorada. A revista Dragão é muito legal. Até eu já contribuí. Então, esses três aí, essa tríade, eu tenho muita vontade de conhecer esses caras pra agradecer. Pois por muitas das coisas que eu gosto hoje, inclusive os mangás, esses caras que influenciaram aí na minha infância, na minha adolescência. Se você é um pouquinho mais velho, tem a minha idade. Com certeza você conhece essa tríade aí da revista Dragão. E o que conta a história de Holly Avenger? Ela conta a história de Lisandra. Uma jovem garota criada na floresta que vai pedir ajuda a um ladrão chamado Galtran para conquistar os rubis da virtude e ressuscitar um herói paladino que morrerá tempos atrás. Em meio a confusão, ela conhece Sandro, que é o filho de Galtran, e tenta seguir os passos do pai, tenta se tornar também um ladrão. E ele sim começa a ajudar Lisandra a conquistar o primeiro rubi. Não demora pra eles descobrirem a existência de outro rubi em posse de Niel, uma maga elfa. Eles tentam roubar de Niel, mas depois de muita confusão eles acabam se tornando amigos. E o trio segue, segue sua aventura atrás dos rubis da virtude. Então eles partem nessa história. Assim, tem mais um personagem que é o Toque, que é um guardião da Lisandra, que é um lagarto gigante. Troglodita, um cara totalmente bravo. Uma válvula de escape ali. Então os quatro seguem essa aventura, essa jornada, pra encontrarem os rubis da virtude e ressuscitarem o paladino, o herói paladino que vai poder combater o mal que se aproxima do mundo. Holly Avenger surgiu em 98 como um RPG. Então veio primeiro o RPG e depois a história de Holly Avenger. Então foi o Marcelo Cassaro que criou isso daí pra Dungeons & Dragons, na época Advanced Dungeons & Dragons e GURPS Fantasy. Não sei se você conhece esses nomes. Eu tô colocando algumas imagens de Dungeons & Dragons e GURPS. Mas eram sistemas de RPGs muito famosos na época, ao qual eles desenvolviam histórias e campanhas para esses jogos de RPG. Cara, se você nunca jogou RPG, você tem que jogar. Tem que fazer uma mesa aí e achar um mestre bom e jogar RPG. Você vai se divertir demais. É muito legal. As histórias, é muito interessante você interpretar o seu próprio herói. O RPG ainda mais é que isso. Você interpreta o seu herói. Você pode ser um mago, você pode ser um ladrão, você pode ser um hobbit, um elfo, um ogro, um orc, o que você quiser. Então, o RPG é muito legal, muito interessante. E o Marcelo Cassaro adaptava essas histórias e foi quando surgiu Holly Avenger inicialmente como um mundo de campanha para esses jogos. GURPS Fantasy e Dungeons & Dragons. A criação de Holly Avenger é exatamente igual a Record of Lord of War. Já assistiu o anime ou leu o mangá? Que é estilo fantasia. É a mesma coisa. O grupo que criou Record of Lord of War era a mesma coisa. Aquilo era feito de campanhas de RPGs deles. Eles pegaram campanhas de RPGs que eles jogaram, as histórias que eles jogaram e compilaram e criaram esse incrível anime e mangá que foi Lord of War. E olha que interessante. Eles se divertiam, jogavam e se tornaram uma franquia de um anime e de um mangá. Lord of War e Holly Avenger compartilham essa informação. Os dois têm essa influência. Não falei o nome do mundo. O nome do mundo é Arton. O nome do mundo onde se passa a história é Arton. Inclusive Holly Avenger é o nome de uma espada do jogo de Dungeons & Dragons. É uma espada que os paladinos usam. Holly Avenger foi influenciado daí o nome dessa espada dos paladinos. E quem desenha, cara? É a Erika Wano. A Erika Wano é uma legend. É uma lenda aí nessa parte de desenhos. Ela já desenhou muita coisa. Ela começou em 96 desenhando uma obra autorizada de Mega Man que foi lançada aqui no Brasil. Então se você achar um Mega Man muito antigo foi a Erika Wano que desenhou. Ela trabalhava na antiga anime X e Animax aquelas revistas antigas dos anos 2000 na sessão Como Desenhar Mangá. Então as dicas que tinha de como fazer personagens era a Erika Wano que fazia essas artes pra você tentar desenhar na sua casa. E os manuais de RPG de 3DT que era o manual de Tormenta, Holly Avenger, tudo era ela que desenhava, cara. Então a arte dela é bem mais puxada para o mangá. Apesar dela não se considerar uma mangá porque ela fala que ela não segue a linha de um mangá pra criação das suas histórias. Mas a sua arte é muito parecida com a dos mangás. Então por isso que Holly Avenger pode cair como mangá como pode cair como uma HQ tranquilamente. Em Holly Avenger você ainda encontra os encadernados. Tem 4 volumes que foram compilados, compilaram toda a história pela editora Jambo. Você encontra ainda facilmente. Eu tenho a minha edição guardadinha. E é uma história muito legal. Se você gosta de histórias baseadas em RPGs, esquece Sword Art Online. Vai ler Holly Avenger porque aquilo ali é uma baita de uma referência, é um baita de um poço de ideias legais juntadas de histórias de RPGs e compiladas. Uma ótima história. E um dos mangás de maior sucesso no Brasil. Inclusive quase que ganhou uma animação. Quase que teve uma série animada de Holly Avenger. O desafio vai começar. É só eu me tiro. Eu já queria há muito tempo falar dessa obra. De fazer essa pequena homenagem. É bem singela. Mas eu queria deixar aqui pra você que é mais velho. Você sabe o quanto que foi importante Holly Avenger no mundo dos mangás. No mundo dos animes aqui pra gente. No mundo do RPG. No nosso mundo de fantasia criado na nossa cabeça. Então a revista Dragão, Holly Avenger, a tria de Nekassar, o Saladino e o Trevisan. A própria película do ano foram muito influentes aí. Para os nossos gostos pessoais. Então tá aí minha pequena homenagem pra essa obra maravilhosa. Espero que você pelo menos dê um confere. Vai ler um pouquinho sobre Holly Avenger. Com certeza um dos mangás mais famosos já lançados no Brasil. Uma das melhores histórias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você for um dinossauro do mangá. Deixa nos comentários aí o que você lembra de Holly Avenger da revista Dragão. Se você não conhece, vai dar uma sapiada. Se você tem que jogar RPG. Se você tem que jogar, você vai gostar bastante. Então obrigado por assistirem mais uma vez. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Até a próxima. E fui!